Veja as manchetes do único brasileiro tricampeão mundial e que nunca foi rebaixado. São Paulo vence no sufoco. Presidente de torcida pede por pato. Já comentarista, não. Rafael fala sobre o São Paulo. Vitória no sufoco. O São Paulo não viveu uma de suas melhores noites no Morumbi, mas persistiu, criou chances e, sob chuva, venceu a Academia Puerto Cabelo por 2 a 0 nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Marcos Paulo e Michel Araújo, na reta final do segundo tempo. Antes da redenção, o time de Rogério Senni tinha sofrido para dominar o rival, líder do campeonato venezuelano, saído vaiado para o intervalo e perdido boas oportunidades de marcar. Henrique Gomes, o Baby, presidente da Independente, principal torcida organizada do São Paulo, divulgou em suas redes sociais um manifesto após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, na largada do Campeonato Brasileiro, pedindo a contratação do atacante Alexandre Pato e a reintegração do meio-atacante Pedrinho ao time tricolor. As especulações sobre a volta de Alexandre Pato ao São Paulo ganharam força nos últimos dias. O atacante faz tratamento de uma lesão no joelho direito nas dependências do tricolor e está em reta final de recuperação. No entanto, o possível retorno do jogador não agrada a Silas, ídolo do clube e hoje comentarista dos canais ESPN. O Alexandre Pato é zero solução para o São Paulo. Eu não tenho nada contra ele, parece ser um menino extraordinário. Mas já passou o tempo dele no São Paulo. Já passou, opinou o ex-meio campista durante o ESPN FC desta segunda-feira, 17. O único atleta a atuar todas as partidas da temporada no São Paulo até o atual momento, o goleiro Rafael vem se consolidando cada vez mais debaixo da através do tricolor paulista. O arqueiro esteve nas 16 partidas da equipe até aqui. Reforçando o plantel na atual temporada, Rafael mal chegou ao São Paulo e já projeta planos para uma aposentadoria com a camisa tricolor. O projeto São Paulo é o projeto da minha vida. Eu quero encerrar a minha carreira vestindo a camisa e defendendo esse clube. Vou fazer de tudo para que isso aconteça, disse ao G. Eu quero encerrar a minha carreira.